Bem-vindos, árvores guerreiros! Aqui é o Soulji e hoje eu vou falar 40 fatos sobre mim, é isso mesmo! Ultimamente eu tô sem tema, então vou fazer esse tema aí só falando um pouquinho sobre mim, até porque várias pessoas perguntam várias coisas sobre mim também de vez em quando, né? Então vou fazer um vídeo já que fala um monte de coisa e aí eu não preciso falar mais, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like de se inscrever ao canal e bora pro vídeo! Bom, então vamos lá, são pequenos fatos aí que eu vou falar pra vocês. O primeiro é que eu tenho 35 anos, é isso mesmo? É que pra ser na retorno eu não tô tão velho assim, mas também não sou um cara novo. E eu nasci em São Paulo, por isso que eu tenho esse sotaque um pouco paulistano, mas meu sotaque é um pouco misturado também porque eu não vivi só em São Paulo. Meu nome não é Soulji, olha só, meu nome é Vilmar, com V, não é com W. Um monte de gente acha que é com W, mas não é com W, é com V, né? Sempre confundem isso. Toda vez que eu vou em algum lugar, né? Fazer documentos, esse tipo de coisa, eu falo Vilmar, aí os caras colocam com W. Não é com W. Até que nos Estados Unidos tem gente que coloca com W, às vezes. Eu tenho um filho de 2 anos, né? Quem acompanha o canal já sabe porque ele já invadiu umas 3 vezes as lives aqui do canal, então ele adora entrar quando tá tendo live. Ele entra aqui na porta, coloca a carinha aqui pra ficar vendo a tela. Então ele gosta bastante de aparecer quando eu faço as lives. Eu já morei em Goiás durante muito tempo, numa cidade que chama Rio Verde, uma cidadezinha bem pequenininha e boa parte da minha vida, naquela época do PlayStation 1, eu vivi em Goiás. E também um pouquinho da minha infância mais nova, acho que entre os 4 até os 6 anos mais ou menos também. Eu estou 4 anos nos Estados Unidos, já passou um tempão, cara. 4 anos, bastante coisa. Infelizmente não deu pra melhorar muito o meu inglês porque aconteceu a pandemia, né? E aí não deu pra falar com muita gente, né? Durante esse tempo. Eu já tive uma loja de card games. A minha renda principal era dessa loja antes de vir para os Estados Unidos. E eu comecei a colecionar card games a sério antes de colecionar games. Eu já tinha alguns games bem antes de colecionar card games, mas colecionar pra valer mesmo, eu comecei a colecionar card games antes. Eu também jogava card games, obviamente, e eu não era ruim não, cara. Eu comecei a jogar Magic, né? Durante um período curto de tempo, acho que foi 1 ou 2 anos, talvez até menos. E eu cheguei a ganhar torneio até que com bastante pessoas, com mais de 60 pessoas. E Magic também, eu sempre estava nos tops lá da loja que eu jogava. Então pra um cara que jogou pouco tempo até, cara, eu jogava até que bem. Eu quase me formei em odontologia, isso mesmo. Eu saí da faculdade faltando duas matérias pra me formar. Não era nem um semestre, eram duas matérias. Era menos que um semestre. Tanto que eu já tinha até feito o TCC. Eu tinha concluído o TCC, só que eu tinha certeza absoluta de que eu não ia trabalhar com odonto. Porque eu não gostava, eu odiava o negócio. Então, teve uma hora que eu não aguentei mais, assim, sabe? Eu não estava aguentando mais ir na faculdade. E aí eu desisti e saí, faltando duas matérias. Aí, obviamente, depois de sair da faculdade, eu abri a loja de card game, né? Que eu falei pra vocês. Meu primeiro videogame foi o Master System, mas eu não tenho nenhuma nostalgia com a geração 8-bits. Por quê? Porque antes de eu ganhar o Master, minha avó tinha o Mega. Então eu vivia jogando o Mega e eu só tinha duas fitas de Master System. E uma delas eu odiava, que era o Lemmings. Então, eu não tenho nostalgia nenhuma. Até porque eu não joguei muito Nintendinho. Antes também, só meu primo tinha o Nintendinho e eu joguei bem pouco. Antes de eu ganhar o Master. Os primeiros jogos que eu zerei, até onde eu lembro, porque eu não tenho certeza que faz muito tempo. Eu acho que foi o Sonic 1, o primeiro que eu zerei. Ou foi o Super Mario World. Mas, eu acho que foi o Sonic 1 mesmo, cara. Porque o Super Mario eu ganhei bem depois. Eu tive vários consoles na época. Então eu vou ler aqui os consoles que eu tive na ordem, porque não é pouco console. O primeiro que eu ganhei foi o Master. Isso aqui tá em ordem dos que eu ganhei. Master, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64. Playstation 1, ganhei o Playstation 1 depois do 64, que é um pouco incomum. Playstation 2, Xbox 360. Eu comprei o Xbox 360 antes do Play 3. Porque na época tinha pirataria, 360. E nessa época do lançamento, tinha mais RPG no 360 do que no Play 3, por incrível que pareça. Aí depois eu comprei o Playstation 3. Quase no final da geração, no Playstation 3. E eu também tive o Game Boy Pocket, o Color, o Nintendo DS, o PSP e o 3DS. Aí, obviamente, eu tive o Play 4, Play 5, etc, né? Os mais novos. Eu comecei a namorar a minha esposa já faz 18 anos, cara. Então, eu comecei a namorar com ela quando eu era adolescente. E também, o meu primeiro beijo foi com ela, quando a gente começou a namorar. Então, basicamente, eu conheci uma garota e fiquei com ela até hoje. Curiosidade que ninguém vai acreditar é que eu não queria ir para os Estados Unidos. Não queria ir. A minha esposa que quis ir, e aí eu tive que acabar indo junto, né? Porque era o sonho dela de ir para os Estados Unidos, mas eu não estava muito afim, não. E antes de vir para os Estados Unidos, eu não era casado. Eu só casei para vir para os Estados Unidos, porque precisava do visto, né? E para precisar do visto, eu tinha que estar casado. Então, por isso que eu casei. Foi bem rápido, foi assim, casar mesmo para conseguir o visto e ir para os Estados Unidos. O meu gênero musical preferido é rock, principalmente metal. E a minha banda favorita é Metallica. Meu hobby principal sempre foi videogame desde criança, mas teve uma época que eu fiquei mais focado no card game. Aí eu larguei o card game porque era muito caro, por incrível que pareça. Card game é mais caro do que colecionar videogame. Outro hobby que eu tenho, que é meio bizarro, é fazer musculação. Não parece, mas eu fazia bastante musculação quando eu morava no Brasil. E hoje em dia eu estou meio palito porque eu fiz uma cirurgia. Depois que eu fiz a cirurgia, eu não consegui fazer mais musculação. E eu tive uma lesão muito brava, assim, no meu ombro. Então eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei um tempão parado. Agora eu estou tentando voltar, mas eu tive filha e tudo mais. E aí embaçou tudo. Agora eu estou tentando voltar a fazer musculação. E vamos ver o que vai acontecer. E eu também tive uma tendinite muito forte, cara. Muito forte mesmo. Aqui no meu pulso. Nos meus dois pulsos. Tanto que eu tenho que fazer musculação com aquelas talas, sabe? Porque senão eu não consigo fazer. Também. Foi um negócio embaçado. Eu fui gordo durante boa parte da minha vida. Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aí do gordo pra vocês. Mas eu fui gordo durante uma boa parte da minha vida mesmo. Assim, uns 70% da minha vida foi sendo gordo. Assim, eu não era obeso, mas eu era gordinho. Sempre fui aquele gordinho. Eu era um cara completamente vagabundo na escola. Eu matava aula e tudo mais. Um monte de nota vermelha. Eu realmente não estudava nem um pouco, né? Quem vê aqui os vídeos acha que eu estudava bastante. Mas eu só fui tomar vergonha na cara depois que eu fiquei velho. Eu não gosto de beber. E eu também nunca fumei, né? O pessoal até pergunta por que você não bebe. Porque eu não gosto do gosto mesmo. Eu acho o gosto horrível. Eu prefiro coisas docinhas. Então eu gosto de tomar suco e refrigerante. Eu já vi um fantasma com um amigo meu. É isso mesmo. O negócio foi meio bizarro. Eu tava na faculdade. E aí, de repente, a gente passou numa sala. E eu vi um cara sentado numa cadeira, assim, né? Ele tava, na verdade, sentado em cima de uma mesinha que tinha lá. E aí eu olhei e falei, caramba, que estranho. Por que tem um cara ali? E aí eu passei e perguntei pra um amigo, você viu esse cara? Aí ele falou que viu. Ele também tinha visto o cara. Aí a gente pegou e voltou pra sala pra ver quem era. Entrou lá dentro e não tinha ninguém. Então, sei lá, foi uma visão bizarra em conjunto. Ou era realmente um fantasma. Um negócio muito esquisito. Uma das pessoas com quem eu mais joguei na minha vida. Fora minha esposa, obviamente. Foi o meu primo, cara. Eu joguei bastante com ele na época do PlayStation 1. Que eu morava no interior, né? Ele era no interior de Goiás. E a gente jogou muito jogo de PlayStation 1. Muito jogo mesmo, assim. E várias piratinhas de PlayStation 1 a gente jogava sempre junto, né? Então, por exemplo, o Final Fantasy 7. Que eu tanto gosto. Eu zerei junto com esse meu primo, né? Lendo a revista Gamers Book. Aquela revista que contava como finalizar o Final Fantasy 7, né? Eu ficava lendo lá e a gente ficava se ajudando. Ele me ajudava a upar também. Às vezes ele ficava armando pra mim. E a gente terminou junto o Final Fantasy 7. Eu gosto muito de animes. Desde criança eu sempre assistia anime, né? Comecei a assistir na Manchete. Aí depois assistia na Locomotion, Cartoon Network. E eu sempre li mangás também. Desde quando mais ou menos começou a ficar mais forte os mangás no Brasil. Eu sei que tinha até uma ou outra coisa. Bem na época das antigas, lá dos anos 80. Mas começou a ficar popular mesmo quando saiu o mangá do Dragon Ball. Primeiro volume do Dragon Ball. Então, desde essa época que começou a ter Dragon Ball. Aí depois teve o Rurouni Kenshin. Teve também Yu Yu Hakus. Esses clássicos, assim, começou a sair. Love Him, né? Era bem das antigas também. Eu lembro que saiu o mangá. Cavaleiro Zodíaco também. Começou bem cedo ter o mangá. Então, mais ou menos nessa época eu já colecionava mangás. Colecionei um pouquinho o mangá e depois parei. Eu já fui em eventos de anime. Principalmente evento da antiga, né? Então, eu fui na Anime Con 2001. Nem existe mais Anime Con. Depois meio que a Anime Friends engoliu a Anime Con, né? Ela ficou gigante. E a Anime Con sumiu. Só que o evento principal de Anime de São Paulo era a Anime Con. Não era a Anime Friends, né? Depois virou a Anime Friends o maior evento. Eu não sei nem como é que tá hoje em dia. Mas eu lembro que durante um tempão ficou a Anime Friends. Deve ser a Anime Friends até hoje o maior evento de anime, né? E eu também até fui de cosplay em evento de anime. Isso mesmo. Eu não vou revelar qual, porque eu não quero passar vergonha aqui. Porque vocês vão me zoar, porque eu já tô velho. Mas eu já fui de cosplay. E o pessoal curtiu bastante. Até quando eu fui, tirei um monte de foto. Foi bem bacana mesmo. O pessoal curtiu bastante. A interação quando você vai de cosplay é mil vezes maior com as pessoas do que quando você tá normal. E era um negócio que eu descobri tarde demais. Já tava um pouco mais velho assim e tal. Depois eu me desinteressei um pouco por esse negócio de evento de anime. Mas se eu tivesse descobrido isso antes, eu teria ido nos eventos anteriores de cosplay também. A coisa que eu mais gosto de fazer no canal é indicar jogos novos pras pessoas. Principalmente jogos desconhecidos, cara. É a coisa que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Eu não sou religioso, mas acredito em Deus. É um negócio meio esquisito você não ser religioso. E acreditar em Deus, mas é exatamente isso que eu faço. Eu odeio política. Por isso que vocês não veem eu falando em nenhum momento de política aqui. Eu odeio misturar política com games. Assim, se depender de mim, eu nunca vou falar de política aqui no canal. Talvez se aconteça um negócio muito grave ou algo do tipo. Mas, cara, eu não gosto de político. Eu acho que político só pensa em poder, dinheiro e enganar os outros. Principalmente no Brasil, que eles mais querem enganar os outros. Então, eu simplesmente não gosto de política, cara. Independente se for de esquerda, se for de direita, se for de meio centro, de centro, de não sei o que lá o que. Eu não gosto de política. Quem acompanha o canal já percebeu que eu não gosto de futebol. Eu realmente não gosto de futebol. E eu não gosto da maioria dos esportes. Eu gosto de UFC. Foi o único esporte que eu acompanhei pra valer durante um tempo. Mas, hoje em dia, eu não acompanho mais. Mas, eu acompanho futebol quando tem Copa do Mundo, esse tipo de coisa. Eu acompanho, acho legal assistir os jogos. Não é que eu odeio os jogos, mas eu gosto de assistir só quando tem alguma coisa grande mesmo. Copa do Mundo. Essa, eu acho que a maioria que sabe que o meu gênero favorito é RPG, né? Seguido de jogos de ação e aventura. Meu jogo favorito é empatado. Eu não consigo decidir qual é o melhor. É o Final Fantasy VII e o Suikoden II, né? São dois RPGs, já que é o meu gênero favorito. Eu tenho dois gatos. Um chama Bimo e a outra chama Marceline. Eu conheci a minha esposa em uma lan house. Ela tava jogando Diablo 1. E eu ia na lan house quase todo dia. E eu era o melhor jogador de Counter-Strike lá da minha lan house. E era um dos melhores do bairro também, tanto que eu participei de torneio e tal. Mas eu nunca levei pra frente aí esse negócio de ficar indo em torneio. Eu já fui viciado em pump rap. Então toda vez que eu saía da lan house, eu ia pra pump dançar. Então eu jogava no hard, dois tapetes. Fazia aquelas piruetas, aquelas maluquices todas lá. Eu também jogava no Crazy. Boa parte das músicas também. Eu só não conseguia aquelas músicas mega rápidas. Então eu joguei bastante pump também, cara. Eu já joguei vários more RPGs. Várias, Prestontail, Ragnarok, Lineage, Perfect World, Terra. Uma porrada de more RPG eu já joguei. Eu já fui o terceiro cavaleiro mais forte do beta do Ragnarok. Quando eu tava no beta antes de ser pago, né? Em um dos servidores. Agora eu não lembro, faz tanto tempo. Não era o servidor principal, era o secundário. Eu era o terceiro cavaleiro mais forte lá do servidor. Então eu era extremamente viciado. No beta eu já tava no level 80 e poucos. Pra vocês terem ideia. Depois de sair do servidor brasileiro, que ficou pago, eu não queria gastar dinheiro. Eu fui jogar no servidor privado chamado Aero. E lá eu era o líder da maior guilda do servidor, né? Saia massacrando todo mundo. Era bastante engraçado eu lá participar das guerras do Império. A minha guilde era mega forte. Eu até não lembro quantas pessoas tinha. Acho que tinha, meu. Vou juntar com as alianças. Acho que tinha 100, mais de 100 talvez. Eu não lembro. Tinha muita gente, assim. Lotava o castelo quando rolava uma briga muito grande lá. Só que tinha um limite pro tanto que você podia colocar na sua guilde, né? Então a minha tava no limite. Aí a gente fazia umas alianças lá. Com outras guilds pra lotar o castelo. Pra defender o castelo. Eu tive PC desde os 8 anos, né? Eu ganhei um PC nessa época. Eu e a minha irmã. Que é mais velha que eu. E aí eu sempre joguei esses joguinhos de PC, né? Wolfenstein, Doom, esse tipo de coisa. E eu também comprava aqueles CDs que vinha com vários demos, né? CD Expert, esse tipo de coisa. CDzinhos aí que vinha em revista. Vinha com vários demos. Eu sempre comprava nessa época. E eu também jogava bastante emulador, né? Eu lembro que na época, bem nessa época do comecinho. Tinha um emulador de Mega Drive já. Antes de ter um emulador Super Nintendo. O Super Nintendo era mais pesado, hein? Então eu já jogava vários jogos de Mega Drive emulado já nos anos 90. E nos anos 90 eu também acho que mais pro final, acho, dos anos 90. Eu acho que eu cheguei a jogar um pouquinho Super Nintendo também. Mas eu comecei a jogar mais lá Super Nintendo emulado. Lá pra 2000, 2001. Eu lembro que eu tinha um PC um pouquinho mais forte. E aí eu conseguia jogar esses jogos. Então, por exemplo, Mega Man X2, X3, eu zerei em emulador. Mais ou menos por volta de 2001 mesmo. Bom, então é isso. Esses são 40 fatos sobre mim. Alguns fatos curiosos, outros nem tanto. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se você gostou, não se esqueça de dar o like. E se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Caso você já esteja inscrito, não se esqueça de clicar no sininho para não perder nossos próximos vídeos. E também compartilha o vídeo com seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer. E até a próxima quest. Tchau!